Olá, seja bem-vindo ao Papo Cidadão. No programa de hoje, vamos falar sobre a fertilização in vitro, também chamada de FIV. Antes do bate-papo, vamos conhecer a história da Tatiana, que programou muito bem a chegada da Nina. A Nina nasceu no dia 24 de janeiro, com 37 semanas e 2 dias de gestação. Eu já havia feito uma laqueadura na cesariana do meu terceiro filho, então eu não pretendia, em princípio, ter mais filhos. Mas eu acho que aconteceu comigo uma coisa que é bastante comum com muitos casais que se divorciam e que constituem novas famílias. Então eu me casei novamente e com o meu marido atual surgiu essa vontade de a gente ter mais um filho. Embora ele já tivesse um, já tivesse os meus três, a gente sentia que a Nina, a gente sempre chamou a Nina pelo nome, a Nina, a gente achou que ela viria a colar todo mundo, mais um pouco. Então a gente decidiu fazer uma fertilização in vitro. A fertilização in vitro é uma técnica que consiste em você produzir os embriões em laboratório, ou seja, você vai pegar um ovo e um espermatozoide, fazer os embriões em laboratório e depois colocar esse embrião dentro do útero da mulher. Então quando a gente já tinha um ano e sete meses de embriões congelados, a gente resolveu fazer a transferência, que seria o segundo momento da fertilização. Foi interessante muito essa pesquisa inicial para a gente saber o que nos aguarda, para a gente se preparar emocionalmente, especialmente para uma fertilização. Financeiramente é um baque, mas emocionalmente também é bastante desgastante. As pessoas não têm ideia do tanto que isso é importante. Eu sempre cito um trabalho de bibliografia, que foi pego sem pessoas na fila de câncer, sem pessoas na fila de transparante e sem casais infertos. E por através de questionário foi dosado uma das coisas, o grau de ansiedade, de desespero, de depressão. E quem, infelizmente, teve a maior pontuação foi o casal infertil. 40% das indicações de fertilização em litro é por causa do homem. Muitos homens têm problemas de varicocele, têm problemas de insuficiência testicular e produzem pouco ou nenhum espermatozoide. Aí eles têm que correr a reprodução assistida. A idade da mulher é o fator principal quanto ao prognóstico dos tratamentos. Quanto mais jovem a mulher faz o tratamento, melhor a qualidade dos seus ovos e maior a sua chance. Ficava muito, muito ansiosa. Até que chegou o momento da transferência e são dias que se arrastam mesmo. Depois de você fazer a transferência, até você poder fazer o primeiro beta-HCG, é uma ansiedade muito, muito, muito grande, porque são ali 20% de chance que você tem de conseguir o seu bebê e você só se agarra à sua estatística terrível de 80% de chance de dar errado. A grande maioria das mulheres engravidam nas três primeiras tentativas. Depois da terceira tentativa, vai diminuir muito as chances. Mas eu já tive pacientes de engravidar na 17ª tentativa. Por esse Brasil aí afora, você vai encontrar tratamentos que variam de 15 a 30 mil reais. E várias clínicas dispõem de programas de baixo custo, para tentar então reduzir esse custo e ajudar os casais que têm menos possibilidades financeiras. A parte de indução, captação, fertilização, enfim, toda a primeira parte, dava por volta de uns 20 mil reais. E a cada tentativa, que fosse isso de transferência somente, seria por volta de 3.500 reais, mais ou menos. Mas isso, desde que eu conseguisse usar os embriões que eu já tinha congelado. Se desse errado e eu gastasse todos os meus embriões e não tivesse sucesso, eu teria que me submeter novamente a todo o processo. Diz no planejamento familiar que o cidadão e a cidadã têm direito legal de planejar a sua família. Isso quer dizer que ele pode querer ou não querer ter filhos. E o fato de querer e não poder deve também ser assistido pelo Estado, que é o caso dos casais infernas. O planejamento familiar dentro do Sistema Único de Saúde, do SUS, ele é uma atribuição inata da atenção primária. O que é atenção primária? São aquela atenção que é feita próximo à casa da paciente. Então, são os postos de saúde, as unidades básicas de saúde e as equipes de saúde da família. Então, o médico e a enfermeira que compõem a equipe de saúde da família, eles estão aptos a informar esses pacientes quais são os métodos contraceptivos disponíveis no SUS. E a partir de uma escolha compartilhada entre o paciente e os profissionais de saúde, essa paciente, então, vai ter a possibilidade de escolher um método e ter esse método gratuitamente a partir do SUS. Nós dispomos no Brasil, se eu não me engano, de 13 centros públicos que fazem reprodução assistida. Então, precisaria de um governo investir mais na medicina reprodutiva, porque é um direito constitucional do casal. Como nós somos públicos, se a gente abrisse a porta e faz o quanto quiser, aí ninguém tinha, nós não teríamos saído do número 100. Então, ela tem direito a duas tentativas de inseminação introterina, tá? E duas tentativas de fertilização in vitro. A menina é o maior projeto que eu tive nos últimos tempos, eu digo isso porque ela foi a única dos meus filhos que foi realmente, realmente planejada, muito bem pensada. Ela foi o projeto mais bonito que eu já tive, com certeza. Nossa, que gracinha, não é mesmo? Depois do intervalo, vamos falar mais sobre a fertilização in vitro. Estarão comigo aqui no estúdio a advogada Thais Maia, especialista em bioética, tecnologia e biodireito da OABDF, e a doutora Bia Matos, embriologista. A gente te espera para o bate-papo. Até já! O Papo Cidadão está de volta. Comigo aqui no estúdio para conversar sobre fertilização in vitro, a advogada Thais Maia, especialista em bioética, tecnologia e biodireito da OABDF, e a doutora Bia Matos, embriologista. Sejam muito bem-vindas, é muito bom ter vocês aqui no nosso papo. Obrigada, a gente agradece. Nós que agradecemos. Obrigada pelo convite. Imagino, o prazer é todo meu. Já para começar a nossa conversa, eu gostaria de tirar uma dúvida de quais são os passos da fertilização in vitro. Porque muita gente acredita que, ah não, é só quando vai ali e acaba acontecendo a fecundação, mas não, né? Tem muitos passos até chegar a essa fase da fecundação. É verdade. A fertilização, como a gente fala, é um procedimento, é um processo. Como funciona? A gente tem a menstruação e a partir dali existe a etapa de estimulação ovariana, que são medicações injetáveis, hormonais, sempre na barriga. E essa medicação, ela dura, vai em torno de uns 12 dias, com essas injeções praticamente que diárias. E juntamente a medicação, as pacientes vão fazer monitorização ecográfica para verificar o crescimento dos folículos nos ovários. E através desse momento que a gente identifica crescer o folículo, o óvulo está dentro do folículo. Aí a gente vai então para centro cirúrgico, faz a aspiração desses folículos, tá? Por via vaginal, paciente sedada, faz a aspiração. O óvulo, então, ele é aspirado e entregue para a equipe de laboratório, onde a gente verifica se de fato o óvulo conseguiu ser aspirado. E aí dali para frente, em laboratório, a gente faz a junção do espermatozoide com o... Desculpa, do óvulo com o espermatozoide naquele mesmo dia, tá? Faz a junção, no dia seguinte a gente vai verificar se houve a fertilização, ou seja, o namoro dessas duas células, né? Então, verificou, teve a fertilização, dali a 3, 5 dias, a gente entrega esse embrião pronto para o útero da mãe, tá? E aí é quando começa, então, o período de contagem dos seus 14 dias até a verificação do teste de gravidez. Se Deus queira, tudo dá certo. Dão esperado, né? Mas tem uma coisa também que muita gente acredita, que assim, ah, eu vou fazer fertilização in vitro, então já é certo que eu vou ficar grávida de gêmeos, de trigêmeos, de quadrigêmeos. E não é bem assim, não é? Não necessariamente. Não, não é bem assim. Na verdade, as chances são menores. Eu acho que essa primeira pergunta foi ótima para falar dessas fases, porque parece que é algo tão distante, né? Quando você fala fertilização in vitro, essas etapas de laboratório. Então, é importante trazer essas informações. Mas o tratamento, ele tem, as chances não são tão, tão altas assim, como as pessoas costumam ter a impressão, né, Bia? É, e o que é importante, assim, né? Nesse processo de uma taxa de sucesso, que é um termo muito comum, né? A gente usa a taxa de sucesso do procedimento de fertilização. Ele está muito relacionado à idade da mulher. Exato. Então, quanto maior, mais avançada é a idade, menor é a chance de sucesso. A gente fala muito em fertilização, mas não é só esse procedimento que existe no campo da medicina reprodutiva, tá? É interessante a gente falar que existe coito programado, existe a inseminação e existe a fertilização, que é o procedimento mais complexo do que a gente pode oferecer, tá? Então, assim, coito programado é o que a gente chama de namoro programado. A paciente, ela faz uso da medicação hormonal pra gente ter o acompanhamento ecográfico, ver quantos óvulos que ela está com potencial de produção naquele mês e a gente vai falar, olha, depois de amanhã você vai namorar. Então, é um namoro programado porque a gente sabe o momento que ela vai ovular, entende? Claro, isso a gente só consegue oferecer dependendo do fator de infertilidade do casal. Não é pra todo mundo que a gente pode oferecer esse procedimento. Em contrapartida, existe também a inseminação, que é quando a gente faz um preparo seminal em laboratório e a gente costuma dizer que a gente dá uma turbinada nos espermatozoides pra que eles sejam depositados diretamente no útero, tá? E não mais ali na região vaginal, que é onde a gente tem, né, no processo de relação sexual em casa. Então, a deposição é no útero e os espermatozoides, eles nadam com maior facilidade até atingir os óvulos que vão estar nas trompas. A gente já vai abrir pra uma dúvida que chegou pelo Instagram, que é da Valéria. Ela quer saber, mulheres a partir de quantos anos podem ou devem se submeter ao procedimento? Bom, então vamos entender. Como eu comentei anteriormente, a idade da mulher, ela é predominante pra gente ter um sucesso reprodutivo, tá? Quando a gente fala em que idade, a gente sabe que pra gestação, o ideal é que toda mulher engravide até os seus 35 anos, devido à qualidade desses óvulos. Não deu pra engravidar até os 35, tô com 36, 37, 38, 39, é possível esse realizado tratamento, tá? É possível. Então, não tem uma idade limite pra falar, não, agora você não pode realizar mais. Agora, claro, cada caso é um caso, né, Samanta? Existem também mulheres extremamente jovens e de repente a gente se depara com uma ausência de óvulos no ovário. Ela pode menstruar normalmente, estar saudável, se sentir bem. E quando a gente faz uma ecografia, faz uma investigação a mais pra entender por que ela não tá engravidando, é o que existe na medicina chamada de falência ovariana precoce. E aí é um baque, né? Porque a pessoa se depara com uma ausência de óvulo e de repente ela não consegue engravidar naturalmente com seus próprios óvulos. Então, a idade, ela é muito relativa nessa questão de poder ou não fazer o tratamento. Pelo lado normativo, né, a gente só tem uma norma administrativa que trata especificamente de forma tão especializada de reprodução assistida, que é a resolução de 2017 do Conselho Federal de Medicina. E uma das novidades que veio em 2017 com essa resolução foi justamente a possibilidade de mulheres com mais de 50 anos fazerem uso das técnicas de reprodução assistida se o médico, né, se tem esse respaldo do médico assistente, o médico que tá acompanhando essa paciente. Ou seja, se não tem um relatório médico que atesta, que possibilita, né, e o médico também, de certa forma, se responsabiliza ali pela saúde daquela paciente, daí não vai poder. Sobre a questão da doação de óvulos, como é que funciona essa doação, assim, tanto pra quem se sentir, enfim, querer, tanto pra quem quer doar e pra quem precisa receber. Como é que funciona essa questão? A doação de óvulos é uma possibilidade que a pessoa que passa pelo tratamento ou casal, eles têm relação aos embranhos chamados excedentários, né. Então, no Brasil, você tem um dever legal, um dever normativo, né, vamos colocar assim. Por conta dessa resolução, esses embranhos, eles devem ficar armazenados três anos. Eles não podem ser descartados logo após o procedimento, né. Então, uma pessoa que passa pelo procedimento, consegue engravidar na primeira tentativa, e dali nove meses fala, não vou querer mais ter filho, quero descartar. Ela não pode, né, ela tem que cumprir esse período de três anos. E ela, uma das opções é fazer essa disponibilização pra doação, pro banco de doação de óvulos, de embriões e também de gametas, né, ela também pode fazer, que é regulamentado pela Anvisa também, né. Sobre essa questão de prazos, a gente tem mais uma pergunta, desta vez, é da Zardim Laura. Qual o prazo legal para o laboratório manter óvulos fecundados congelados? Então, é justamente esses três anos. Antes desse período, o embrião, ele não pode ser descartado. Nós vamos fazer uma pausa rápida na conversa, mas a gente continua logo depois do intervalo. Não saia daí! Estamos de volta com o Papo Cidadão. E hoje a nossa conversa é sobre fertilização in vitro. Comigo aqui no estúdio, a advogada Thais Maia, especialista em bioética, tecnologia e biodireito da UABDF e a doutora Bia Matos, embriologista. Quando a gente fala de fertilização in vitro, é bom a gente lembrar também da lei do planejamento familiar, não é? Porque tem muita gente que acredita que planejamento familiar é só evitar ter filho, mas na verdade não é. É, com certeza, porque existem algumas prescrições, tanto na Constituição como na lei de planejamento familiar, que você pode entender sim, está ali colocado que o Estado também, que é um direito do cidadão você ter o auxílio para ter a sua prole. Sem contar também a resolução da ANS que trata desse assunto. Se eu não estou enganada, é o inciso 4 do artigo 20 da resolução 428 da ANS. Ela fala de forma expressa da inseminação artificial. Nós temos mais uma participação do Instagram e Xcamelo quer saber. É possível realizar o procedimento pelo SUS? Como faço? Então, justamente por ser um direito, como você colocou, o planejamento familiar, ele não envolve apenas você evitar a gravidez, mas também planejar uma gravidez. Então, é um direito público, você pode falar que é um direito que está dentro do direito à saúde. E por isso que o SUS, em alguns hospitais, ele consegue ofertar esse tratamento. E a Bia trabalha com isso, né? Ela vai poder também exemplificar como fazer, como chegar lá, né? Sim, exatamente. Bom, então, dentro do SUS, como a própria doutora Thais colocou, não são todos os centros que disponibilizam dessa prática. Eu sei que no Brasil a gente deve estar com talvez uns seis centros no Brasil que fazem fertilização pelo SUS, tá? Cada um vai trabalhar de uma forma. Tem uns que o SUS, ele vai oferecer o tratamento completo. Tem outros em que a paciente, eventualmente, vai ter que arcar com os custos da medicação. E a parte dos profissionais fica pelo SUS mesmo. Então, cada um vai ter uma modalidade diferente. A forma como a maioria deles trabalha é assim. A paciente, ela chega na atenção primária, que é naquele hospital, no posto de saúde mais perto da sua casa. Numa primeira triagem com o ginecologista, ele já verifica que o casal tem aquela dificuldade. Faz uma investigação básica. Se ali em consultório, no posto de saúde, na atenção primária, viu que não é um caso somente de fertilização, de inseminação, aí ela é direcionada ao hospital especializado. Então, esse mais ou menos seria o fluxo que essa paciente tem que percorrer até ser inserida numa fila de espera. Porque esses hospitais públicos que trabalham com fertilização, a fila de espera, geralmente, ela é bem longa. Demora em torno de quatro, cinco anos entre a mulher, a mulher, eu digo, o casal, né? Muitas vezes, ser inscrito até ela ser chamada para realizar o procedimento. E aí, dentro de um processo de fertilização, de reprodução como um todo, isso acaba sendo, de uma certa forma, prejudicial. Porque cinco anos, reprodutivamente dizendo, é muito tempo. É muito tempo de espera, né? Então, assim, o governo poderia olhar com melhores olhos esse incentivo para as filas poderem andar mais rápido, sabe? Uma mulher pode entrar nesse processo sozinha? Pode? Pode. Com doação? Pode sim. Aí, o que a gente chama de produção independente, né? Isso é super comum dentro da reprodução humana. Então, a gente vai ter mulheres que entram sozinhas porque querem muito ser mães e não encontraram um parceiro ideal. Vai ter casal homoafetivo de mulheres que vão em busca da fertilização para realizar a maternidade. Casais homoafetivos do sexo masculino. Enfim, aí a gente tem uma gama de pacientes que a gente consegue ajudar. E pelo SUS também? Pelo SUS também. Pelo SUS também. Que ótimo. É porque essa norma administrativa que eu comentei não coloca nenhum tipo de limitação nesse sentido para o tratamento. Então, qualquer pessoa pode fazer o tratamento, lógico, de uma pessoa capaz, né? Apresentando os requisitos de capacidade que nem qualquer outra pessoa, né? Então, não tem uma limitação por conta de orientação sexual ou de status civil, né? De status civil de ser casado, solteiro. Não tem. E tem um número de tentativas máximo que pode ser feito pelo SUS? Porque a gente sabe que quando a pessoa faz particularmente, né? De forma particular, ela, enfim, passou o número de tentativas, ela pode pagar e, enfim, tentar mais outras vezes. Mas pelo SUS, tem um limite? Então, cada centro vai ter o seu protocolo, né? Existem alguns que vão oferecer duas fertilizações, outros que oferecem três tentativas, né? Então, vai depender de qual instituição que você está vinculado. Nós temos mais uma questão, dessa vez, pelo Facebook, que é do Washington Almeida. Ele diz, durante o casamento, o casal estipulou em contrato de fertilização in vitro o descarte em caso de divórcio ou separação. Alguma das partes pode se arrepender posteriormente à separação e querer realizar a fertilização, mesmo contrariando o outro? Então, esse é um conflito juridicamente superinteressante. Eu imagino as dores das partes envolvidas, né? Mas juridicamente é bem interessante. Sempre que o casal, a pessoa, o paciente vai passar pela reprodução assistida como um todo, os termos de consentimento costumam ser bem extensos, porque essa pessoa vai ter que tomar, naquele momento, decisões futuras. Então, por isso que a pessoa tem que ser muito bem orientada e o termo de consentimento é um elemento indispensável nesses casos. Nessa situação específica, muito provavelmente, se o casal não está entrando, o ex-casal não está entrando num acordo em relação ao uso desses embriões e uma das partes está querendo utilizar, a outra parte está querendo descartar, muito provavelmente, essa situação vai ser judicializada. Eu, se fosse advogada da clínica que esses embriões estão, falaria para aguardar a decisão de um eventual processo ou algum acordo do ex-casal em relação ao que, de fato, é para acontecer. O nosso papo está muito bom, mas, infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço muito a participação de vocês aqui no Papo Cidadão. Ah, Samanta, muito obrigada. Eu acho que esse é um assunto que precisa mesmo que tenha essa atenção e é uma oportunidade poder trazer esses conhecimentos aqui e conversar. Samanta, muito obrigada. Foi um prazer estar com você aqui e falar sobre fertilização, reprodução, para mim é um prazer, é um privilégio. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu conversei com a advogada Thaís Maia, especialista em bioética, tecnologia e biodireito da OABDF, e a doutora Bia Matos, embriologista. Quero agradecer também a você que participou enviando perguntas e comentários pelas redes sociais. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho